Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago, gestor de esportes daqui da cidade de Varda Paulista e em nome de toda a gestão de esportes, eu gostaria de agradecer e parabenizar ao grande amigo e a amiga Kelly e o Douglas da D10 Esportes, juntamente com o grande ídolo da nação colisiana Marcelinho Cariota, também uma pessoa que vem envolvida e vem trabalhando muito forte com muitas crianças aí pelo Brasil todo. E também o nosso grande prefeito Gilberto Rossi pelo trabalho que vem desenvolvendo, juntamente conosco da gestão por ter dado todo o suporte, todo o apoio na gestão do esporte com esses eventos que vem realizando na cidade Quero desejar para vocês, garotadas, que são cerca de 400 garotos uma boa sorte nessa Copa, que vocês realmente façam o melhor, dêem o melhor de si e que os pais estejam incentivando a cada um desses garotos nesse torneio que realmente vai ser sensacional, ok? Uma boa sorte a todos vocês que Deus os abençoe grandiosamente que tenhamos uma grande Copa de 10 Esportes Marcelinho Cariota Ok? Um abraço!